Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, público que nos assiste, ouve. Quero aqui falar em nome do Partido dos Trabalhadores, como presidente do Partido Eleito dos Trabalhadores. Falar da importância que foi feita pelo STF na semana passada em se cumprir o que está escrito na Constituição. Quero lembrar, presidente, que o choro é livre e o Lula também. E não adianta ficar com mimimi, como assim faziam antes, usavam o termo mimimi, reclamando, odiando, proferindo palavras pesadas. Respeito muito meus colegas que falaram aqui antes. Todos eles sabem que eu tenho um bom relacionamento com todos, trato todos bem. Mas algumas vezes usam palavras pesadas. Usam ódio. E o Leandro Karnal coloca para a gente que o ódio é uma interrupção do pensamento. É uma irracionalidade polarizadora. E como pensar é árduo, odiar é fácil. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala muito, odiando. Porque o ódio se refere ao que você espera no outro. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Quando eu vejo as pessoas hostilizarem tanto um ex-presidente e vejo as pessoas da oposição ficando 45 minutos ouvindo todo o discurso, tiro o chapéu para esse Lula, que esse cabra é bom mesmo. Fez todos eles assistir para poder falar o que estão falando aqui hoje. Cada um fala de uma forma. Respeito todas. Cada um fala de um jeito. Mas quando usam da intolerância e de números que não são verdadeiros ou interpretam de forma equivocada, eu venho fazer a defesa. Então, meu amigo Adriano, a quem respeito, quando você coloca que o Lula quis dizer que apoia, que é contra, que a polícia prenda bandido, faça isso e aquilo, se você pegar o discurso por completo, você vai entender que a lamentação dele é que no país a gente tenha jovens ainda cometendo esse tipo de delito. que a verdade que ele queria para o país era outra. Aquela que ele começou a construir quando se elegeu, quando tirou 40 milhões de pessoas da linha da pobreza. Quando deixou o seu governo, onde o desemprego era de 4,5%. A menor taxa de desemprego já vista na economia do país. Quando o Brasil se elevou à quinta economia do mundo. Quando a Petrobras, que valia em 2003 15,4 bilhões, passou a valer 214 bilhões. É esse o Lula, esse o Lula que mete medo, por isso que estão desesperados. Esse Lula que quando sai para a rua tem milhões de pessoas querendo abraçar. Diferente de um presidente que não pode sair do palácio, porque o povo não quer vê-lo na rua. O Lula preso recebia mais visita internacional de autoridade política do que o Bolsonaro sentado no Palácio da Alvorada. É isso que acontece. O medo que está acontecendo é do Lula voltar. Eu tenho prudência em tornar esse tema. E acho que o STF vai sim julgar a parcialidade que teve o advogado Moro. O advogado que agiu e ganhou um prêmio para virar ministro do STF. E a hora que julgar isso, o processo vai voltar em primeira instância e o Lula poderá ficar com seus direitos políticos restabelecidos. O medo é esse. Como diz por aí, no popular, ninguém bate em cachorro morto. Ninguém bate, ninguém chuta. A história aí é que não fizeram a lição de casa, o Brasil piorou e muito, e a incomodação é de uma comparação do que o Lula fez com o que o Bolsonaro deixa de fazer frequentemente. Vamos ser sinceros. Mais do quê? A única coisa feita até agora foi um decreto acabando com o horário de verão. Do resto, só piorou o país. A taxa de desemprego. Cadê? Guedes falava que com três meses a economia do Brasil ia recuperar. Depois falou que com seis meses. Agora está anunciando que é no segundo ano. É tudo balela. É um governo que não sabe para onde quer ir. Não tem projeto. Além, o único projeto que tem hoje é falar mal do PT e do governo Lula. Fazer que é bom não fez nada. Não constrói nada. Constrói briga, atrito, polêmica. Quando é no Twitter, é numa entrevista. E quando não é ele, é o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Os três meninos lá do desenho do Tio Patinhas. Que só faziam travessuras. É isso que está acontecendo com o país. Vive uma instabilidade política ridícula. E o que está sendo provocado hoje aqui pode ter frutos lá na frente. Esse movimento de deixar por si só, de torcer para a teoria do caos dar certo, pode levar o Brasil a um colapso. E a gente vê o que aconteceu no Chile acontecendo aqui no Brasil. O que está se passando no Chile hoje. O que foi construído de política econômica, detonando a pervidência brasileira, integrando as esquinas nacionais. E nós, aqui paranaense, vemos acordos feitos com a agricultura, estamos pagando o preço. 30 bilhões de toneladas de soja a menos saíram do porto do Paranaguá depois do acordo comercial com os Estados Unidos. 729 mil toneladas de trigo importada dos Estados Unidos a tarifa zero. Abertura para o leite em pó na região sudoeste. Briga com os países islâmicos que fez com que a gente vendesse mesmo a carne do Paraná é um dos maiores exportadores. Para ser exato, quase 14% a menos de exportação. Por causa da língua, por causa do Twitter, por causa de falta de postura de presidente. E aí, a vez de corrigir, fica com medo que o outro agora pode mudar o Brasil. E a esperança do povo está na rua. Está na rua e sendo carregada no colo e sendo aplaudida. Porque o povo percebeu injustiça. E o STF, vamos ser sinceros, só cumpriu o que estava na Constituição. Se alguém não concorda com a Constituição, atue politicamente para mudá-la. Mas não jogar a culpa nessa decisão agora. Engraçado que quando o Lula foi preso, o STF fez o certo. Agora que soltou, está errado. Ou seja, só vale para a minha opinião política. Não vale o papel. Não vale a lei. Vale a interpretação do que eu penso. E se tem política mais rasteira do que essa, não existe. Achar que só cita certo, porque a situação que você deseja não se concretiza. Dessa forma, eu, muito contente com a postura do STF, digo, Lula vai fazer o Brasil voltar a crescer. E o Paraná também. Uma parte, deputada Rilson. Já um segundo, professor Lemos. Por isso, o desespero. E o desespero se explora de várias formas. Em formas de ataque, em formas de risada, em formas de choro. Mas, sabemos, quem fez, sabe como fez e vai fazer muito mais. Professor Lemos. No dia 18 de abril, de maio, desculpa, dia 18 de maio de 2016, o PEM, que hoje se chama Patriota, ingressou com a ADC 43, solicitando que o Supremo julgasse constitucional o artigo 283, inciso 17, do Código Penal, que combina com o artigo 5 da Constituição, para dizer que não poderia prender ninguém antes do trânsito julgado. Então, foi o primeiro partido a se levantar no Brasil, foi o PEM, que hoje se chama Patriota. A OAB, um dia depois, dia 19 de maio de 2016, ingressou com a ADC 44. E, em abril de 2018, o PCdoB ingressou com a ADC 54. Então, veja o que acontece. E quem mais fez a defesa foi a OAB nacional, dizendo que o Supremo precisava firmar jurisprudência. Mas isso vale para todos os brasileiros. Não é apenas para o ex-presidente Lula. E aí o Supremo demorou. Por isso que, de 2016 até agora, alguns juízes mandaram prender, outros mandaram soltar. E o correto é firmar jurisprudência, o que aconteceu na última semana. Então, prevaleceu o Código Penal, prevaleceu a Constituição. Por isso que já tem uma proposta de emenda constitucional para buscar mudar a Constituição. Se, de fato, a Constituição for mudada, mudará o Código Penal. E aí nós teremos, de fato, a prisão para qualquer brasileiro condenado em segundo grau. Então, veja que isto é importante ser explicado. E aí, por isso a OAB ingressou. E eu fico com a OAB, que ela não tem partido. E ela reclama pelo cumprimento da Constituição. Então, se a Constituição não está boa, tem que mudar a Constituição. E não é a Justiça que pode prender quem quiser. Seleciona para prender. Prende alguns e solta outros. Agora, vale para todos os brasileiros. Obrigado, dou a parte, professor Lemos. Para concluir, deputado. Obrigado, presidente. 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 Obrigado, presidente.